O título era uma coisa do género a caça dos neutrinos. Como é que se caçam neutrinos? O que são neutrinos? Como é que eu caço neutrinos? Aliás, o que vocês não sabem é que vocês todos caçam neutrinos. Gostei muito desta grande aula porque mostrou-nos que a física neste caso não é só aquelas contas que toda a gente que ninguém gosta, que tem um lado divertido e que pode ser muito útil em coisas que nós no dia a dia não estamos habituados a reparar. Aprendemos uma particularidade que era os neutrinos. Nós não tínhamos a noção que também existia, só conhecíamos três partículas. O protão, o neutrão e o neutrão. E pronto, e acabou. E não. E não. É assim, o neutrão tem uma partícula elementar, mas o protão e o neutrão têm estrutura, têm coisas lá dentro. Não são partículas elementares, há coisas mais pequeninas lá dentro. Já vamos ver. 0,3% do universo serem neutrinos já é considerável a porcentagem e por isso merece ser estudado. São partículas muito misteriosas e muito difíceis de detectar. E porquê? Nós, enquanto estudantes no ensino secundário, não temos a mínima noção do que existe para além do átomo, dos protões, neutrões. E isto é, sem dúvida, um novo horizonte que se abriu. Explicar aos meninos como se detectam neutrinos e que este tipo de experiências que requerem muitas áreas de intervenção se fazem cá em Portugal. Querem mostrar as diferentes técnicas e as diferentes áreas que são necessárias para efetivamente detectar neutrinos. Isto está à escala. Isto é a Torre Eiffel. Isto é o Empire State Building. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? É monstruoso! Portanto, demora anos, décadas a montar estas coisas. Isto é tudo enorme. Porque o neutrino não quer mesmo ser detectado. O neutrino tem uma interação muito fraca. Portanto, temos que ter coisas enormes para conseguir ter um sinal do neutrino. Alguém sabe o que é que são supercondutores? Não se preocupem porque só arrefece um bocadinho. Este aqui é o supercondutor e eu vou arrefecê-lo com azoto. E a mim também. Aproveito, arrefeço a ele e a mim. Viram! Mesmo uma pessoa que tivesse a zeros não ia sair dali a zeros. Ia sempre aprender alguma coisa. Porque a senhora usou a linguagem bastante acessível e fez muitas experiências. Eu já estou a falar. Garantos que é um estado. Não é supercondutor, mas está-se bem. Bom, agora é a minha vez, não é? Acho que já não cabe mais nada cá adentro. Não sei o que diz aí mesmo assim. Então, o que é que vocês acham que está a acontecer? No momento em que eles estão prestes a escolher uma carreira, é uma janela que se abre para um futuro, para um ramo de ciência que para eles é quase... Portanto, é muito distante, é um universo desconhecido. É raro ter a possibilidade de partilhar ao vivo com uma investigadora, com uma cientista, este contacto, proximidade em que se vê o trabalho feito por um cientista que será para eles uma referência para o futuro. A única razão para fazer, de facto, investigação científica, e seja qual for a área, das ciências exatas às humanidades, passando pelas ciências sociais e pelas ciências da saúde, é o sonho. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos! Um, dois, três! O que é mesmo importante é a pessoa fazer aquilo que gosta, é acordar de manhã dizendo, bora! O ser humano é um ser que sempre procura mais conhecimento e quanto mais soubermos sobre o mundo, mais percebemos sobre nós. Agora já podem dizer que já tocaram em ligas com menos 200 graus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto